Minha namorada é muito ciumente Ela fica brava se eu passar muito tempo no PC Ela é dura assim eu sei, mas por ela eu me apaixonei Essa minha namorada sentiu muito por nada Amor é só a cabeça que eu comprei Horrível faz eu passar vergonha na frente dos meus amigos Falo que tá demais pra ela ficar feliz Vou tirar foto, vou gravar vídeo Não, vou tirar foto, vou gravar vídeo Horrível faz eu passar vergonha na frente dos meus amigos Tento me esconder com o meu bonezinho Já tirei foto, já gravei, já gravei vídeo Já tirei foto, vai pro meu Insta Eu tava em casa assistindo TV Campanha tocou e infelizmente eu fui atender Oi, olá, tudo bem? Vizinha nova eu me mudei Eu só vim apresentar oi, tudo bem? Ela eu fui cumprimentar, não te encher, eu beijei O que é isso? Beijando a vizinha eu vi tudo seu ridículo Amor o que cê tá pensando não é nada disso Eu tenho foto, ah, ah, eu tenho vídeo Oxe! Eu tenho foto, ah, ah, eu tenho vídeo Mentira! Isso daqui é montagem, isso daqui não é possível Vai mentindo, mas eu fingo que acredito Fazer minhas malas, ah, ah, eu já tô, eu já tô indo Fazer minhas malas, ah, ah, eu já tô indo Horrível faz eu passar vergonha na frente dos meus amigos Falo que tá demais pra ela ficar feliz Vou tirar foto, ah, ah, vou gravar vídeo Não, vou tirar foto, ah, ah, vou gravar vídeo Horrível faz eu passar vergonha na frente dos meus amigos